Todo dia a insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali Não vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que senti Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Essa é a vida que eu quis Procurando vaga Procurando vaga Eu moro aqui, a outra ali Não vai bem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que senti Todo músculo que senti Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Dormir Ah, essa é a vida que eu quis Um mundo inteiro acordar e a gente dormir É É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Tchau, tchau. Tchau, tchau.